Opaim, é um prazer falar sobre esse tema, tendo V. Exª presidindo a sessão e tendo me antecedido nessa tribuna na abordagem do mesmo tema, que é a abolição da escravatura. Eu quero me ater mais, senador Opaim, uma questão histórica de como a abolição foi possível, quem foram os atores principais, porque inúmeros foram aqueles que lutaram. E eu quero me referir, sobretudo, senador Opaim, a uma instituição que, no mundo, começando pela Inglaterra e pela França, começaram a combater o escravismo, embora eles tenham sido, até os ingleses, os indutores principais, historicamente falando. Mas, na medida em que aqueles componentes do iluminismo tomaram conta, digamos assim, das ideias na Inglaterra, inclusive fundando a maçonaria na Inglaterra, começou a prosperar justamente o ideal de que, realmente, nós temos que ter liberdade, igualdade e fraternidade, independente da coloração da pele, da origem social. Isso realmente, vamos dizer assim, contaminou de maneira positiva todos os lugares. Não foi diferente do Brasil. O Brasil, na época, no Império, já havia, naquele tempo, a luta da maçonaria, primeiro pela própria independência do Brasil, inclusive construída de maneira engenhosa por mações daquela época, que, tendo à frente José Bonifácio, que era ministro do Imperador, convenceu o próprio Imperador Dom Pedro I a ingressar para a maçonaria e, depois, ele próprio, portanto, decidido essa coisa no dia 20 de agosto, no dia 7 de setembro, ele deu o chamado grito da independência. Então, na verdade, a maçonaria está envolvida de maneira muito profunda na questão da abolição da escravatura. Eu quero citar aqui só alguns nomes, senador Paim, de mações que lutaram de maneira muito forte pela abolição da escravatura. Eusébio de Queiroz, Bento Gonçalves, Davi Canabarro, o Baldino do Amaral, José Leite Penteado, Rui Barbosa, Saldanha Marinho, Américo de Campo, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Quintino Bocaiúva, Visconde do Rio Branco, Silva Jardim, Barão de Cotegipe, Francisco de Paula Brito, Gea Caiaba de Montezuma e Rebouças. Esses são alguns dos que mais se destacaram como mações, muitos deles negros ou mulatos, como alguns eram chamados na época, lutaram de maneira muito contundente, tanto na arquitetura política dos movimentos, como também até mesmo na luta de maneira aberta para poder fazer a independência. Aqui tem alguns fatos que eu gostaria de deixar registrados, que são de um artigo do maçom Carlos Nobre, que ele fala que após a morte, em 24 de agosto de 1822, do advogado negro Luiz Pinto da Gama, em São Paulo, cujo sepultamento foi acompanhado por cerca de 3 mil pessoas numa cidade que na época tinha 46 mil habitantes, o promotor de justiça e depois juiz Antônio Bento, formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, jurou, diante do túmulo de Gama, em continuar sua obra abolicionista. Para tal empreitada foi organizada uma sociedade secreta chamada os Caifases, cujos membros eram recrutados em todas as camadas sociais, mas principalmente nas três mais prominentes lojas maçônicas de São Paulo, a Loja América, a Piratininga e a Amizade. Essa sociedade retirava das fazendas paulistas os escravos e os encaminhava para o Colombo de Jabaquara, em Santos, ou então para quilombos do Rio de Janeiro. Já no enterro de José do Patrocínio, jornalista mulato, como era chamado, morto em 30 de janeiro de 1905, contou com um roteiro previamente traçado pelos líderes abolicionistas para que diversos oradores se revezassem em discurso de louvação ao morto ilustre em determinados lugares da cidade, como a Praça Tiradentes, o Campo de Santana, até chegar ao cemitério do Caju em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Patrocínio, nos anos de 1880 do século XIX, se tornara a face popular militante do movimento abolicionista, travando lutas ideológicas intermináveis com representantes das elites escravocratas, era a mistura de espartacos com demolim, escreveu Joaquim Nabuco, também maçom, em 1999. E aí, senhor presidente, senador Cigo Gás, que assume os trabalhos, a maçonaria veio, portanto, fazendo um movimento que, mesmo antes da própria decretação da abolição da escravatura, já se adotou que todos os maçons não podiam ter escravos. Então, os maçons que eram proprietários de escravos por uma ou outra razão, libertaram seus escravos de maneira espontânea, daram, portanto, a sua carta de euforia. Isso foi um trabalho que, portanto, foi sedimentando nos próprios negros a coragem de se organizarem e de lutarem pela sua libertação. Há um fato também muito importante para dizer que outros dois negros também se destacaram nas lutas sociais no início do século XIX. O primeiro deles é o médico e advogado Francisco Barbosa G. de Acaiaba Montezuma, que chegou a ser a maior autoridade maçônica do seu tempo, pois foi a grande comendador soberano do Supremo Conselho do grau 33 do rito escocês e antigo, organismo que ele trouxe da Bélgica e que disciplinou a maçonaria brasileira ascendente no Brasil. Em 17 de maio de 1865, Acaiaba, o visconde de Jequiniona, apresentou no Senado vários projetos de extinção gradual da escravidão, entre os quais se destacam, no fim de dez anos, dali em diante, seria concedida liberdade para escravos maiores de 15 anos e, ao fim de 15 anos, liberdade para os demais, com a cláusula segunda a qual os senhores escravos seriam indenizados pelo fim do trabalho escravo. Era uma proposta conciliatória, bem peculiar dos liberais da época, sem querer bater de frente com o imperador, ele procurava fazer a libertação de forma gradual. Mas o que é importante é que esses inúmeros mações, a maioria deles, por sinal, negros, se juntaram, mas também os demais mações, nesse trabalho de consolidar uma luta definitiva pela abolição da escravatura. E é bom dizer, porque muita gente ainda pensa que não existem negros na maçonaria, só que eu citei mais de uma dezena deles e que o movimento realmente teria, ou teve, aliás, a participação, por exemplo, Gama, Patrocínio, Rebouças, Multizuma e Paulo Brito, tem os afrodescendentes que mais se destacaram numa sociedade antagônica a eles naquele período, pois eram homens com personalidades, almas complexas, nascidos livres, sentiam dores internas profundas ao verem a totalidade dos negros fazendo serviços mais pesados e humilhantes da sociedade brasileira. Para eles, a liberdade do escravo entrou na ordem do dia das suas ações políticas. Então, senador Assi, é bom que se saiba que, ao fazer esse registro, e é lógico que tem muitas facetas da importância da abolição da escravatura, e aqui o senador Paim, ao frisar, com os 124 anos da abolição, falou das injustiças ainda reinantes hoje contra os negros, mas imagine naquela época o que era pensar em lutar contra os governos para fazer a abolição da escravatura. Parece, quando se lê nos livros escolares do ensino fundamental ou do ensino médio, que a abolição foi um gesto de bondade espontânea da princesa Isabel, mas, na verdade, não foi. Foi uma luta pertinaz, urdida, como disse, por muitos homens que adotavam princípios maçônicos da liberdade, da igualdade e da fraternidade, e que não aceitavam que alguém pudesse se submeter a ser, digamos assim, pertencer a outra pessoa, ou alguém ser dono de outro alguém. Na maçonaria é um princípio que, para nós, o maçom tem que ser livre e de bons costumes. Portanto, não tinha como compatibilizar com o ideário maçônico a coexistência da escravidão no Brasil. E é lógico, não estou querendo aqui também dizer que só a maçonaria fez a abolição da escravidão no Brasil, não. A maçonaria foi, talvez, a mais importante instituição que se enganjou, de fato, na luta pela abolição da escravidão. Como se enganjou no grito do Dom Pedro do Fico, foi outra coisa. Na verdade, nos primeiros ministérios do Dom Pedro I, praticamente todo ele era constituído de maçons. Então, o próprio José Bonifácio, que era o ministro dos estrangeiros, era maçom. Então, é importante ver que essas ideias que eles trouxeram da Europa, da França, notadamente, e da Inglaterra, de liberdade, de fortalecimento dos direitos coletivos, fez com que o Brasil, de fato, avançasse, mesmo que, embora muitos digam que no Brasil sempre se deu um jeito de fazer uma independência sem haver guerras, sem haver derramamento de sangue. Se fez uma abolição da escravatura, sem haver guerras maiores e sem maiores derramamento de sangue. Se fez a proclamação da República, também sem haver lutas fraticidas, embora aqui e acolá, em algumas províncias, tanto na independência quanto na proclamação da República, tenham havido revoltas e até algumas mortes, algumas batalhas. Portanto, eu quero, ao prestar homenagem aqui aos negros do Brasil, aos afrodescendentes, prestar homenagem a eles, mas, ao mesmo tempo, fazer esse registro para que a história não se perca e não fique claro a participação de instituições que, como a maçonaria, não aceitavam, sob nenhuma forma, a violação da liberdade das pessoas. E esse ponto é um ponto fundamental para nós ainda hoje em dia, porque é verdade que, aparentemente, não existem mais nenhum tipo de escravidão ou de submissão ou de cerceamento aos direitos dos homens e das mulheres, mas, na verdade, veladamente ou não, de uma forma ou de outra, aqui e acolá, nós vemos isso. E isso, portanto, tem que ser um combate permanente que nós temos que travar no dia a dia. E é isso que a maçonaria faz. Embora, de uma maneira discreta, eu até me filio àquele grupo de mações que acha que nós não temos porquê continuar, digamos assim, de maneira tão discreta, fazendo as obras que nós fazemos. Porque, embora desde a época da Inquisição, quando a perseguição contra a maçonaria foi violenta e contundente, como também nos períodos de ditadura no Brasil, a maçonaria foi muito coagida e até mesmo, digamos assim, obrigada a ficar reclusa nas suas atividades. Porque, justamente, vendo a história, a maçonaria, aqueles que implantaram o regime de exceção depois do período da Proclamação da República, viam, ora, se a maçonaria participou da independência do Brasil, da abolição da escravatura, da Proclamação da República, do próprio Fico, lá atrás, eles temiam que a maçonaria pudesse também fazer movimentos que pudesse, de alguma forma, ameaçar aqueles que gostavam dizer seu poder de maneira ditatorial, de maneira sem respeitar as leis, as liberdades individuais. E, portanto, eu quero encerrar, Sr. Presidente, pedindo a V. Exª que autorize a transcrição dessas matérias que me referi aqui e não de maneira integral, para que possa, toda ela, fazer parte do meu pronunciamento como um dado histórico. Repito, homenageando os afrodescendentes, nesses que ontem comemorou-se 124 anos da abolição da escravatura, mas fazendo esse registro da participação da maçonaria nesse importante marco da nossa história.